Não vou me preocupar Com as percepções Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar aqui a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender o meu filho de mim Tomar minha louça pra chorar comigo Pra poder dar o quadro de sua letra E guardar o consumado O meu caso tem polífero Serão sempre esperado Meu meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha calça entre mim e suas mãos Volta o meu cantado Meu pai me defende do acusador Minha audiência ele me chamou Caraca de novo Meu sempre senor Meu advogado mora lá no céu O meu cavalcão é o meu cantado Qual é o seu nervo de sua letra Pra você dar embaixo de sua letra Isso é muito como um maio Por causa do impossível Serão de quem é separado É o seu advogado Meu advogado é o juízo Ele é quem é frente do acusador Minha causa entre mim e suas mãos Podem tentar a coração Minha audiência Ele já gostou E caia junto do nosso que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Porque a gente nunca sempre quer Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o juízo Ele é quem é frente do acusador Minha causa entre mim e suas mãos Podem tentar a coração Advogado fiel 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 Eu serei o vencedor, que é um advogado para a manchera E a vida de um prazer se quer